Luísa, você já vai? Oi, já tô indo já, que já deu o horário, né? Pois é, assim, mas olha, eu vi que você escreveu um papel e deixou lá na carne que eu deixei pra você guardar. Eu pedi apenas um favor, né? Aí você escreveu lá, não é minha obrigação. Mas por quê? Não custa nada você fazer isso. Assim, eu escrevi e coloquei lá porque a senhora não tava aqui. Aí eu deixei lá. Eu poderia ter guardado? Poderia. Mas sabe por que eu não guardei? Porque começa assim, como um favor. A pessoa pede delicadamente, faça um favor, aí a gente faz. Quando passa um tempo, aquele favor vira obrigação. Então, já pra cortar, eu não guardo carne na geladeira, porque a senhora sabe muito bem que eu vim aqui fazer faxina. Eu terminei a faxina, o nosso combinado, terminei, tá tudo certo. Então, essas coisas assim de cozinha, carne pra guardar, verdura pra lavar, isso aí não faz parte de uma faxina, tá? Então, foi por isso que eu escrevi, só porque a senhora não tava aqui, tá? Só por isso. Assim, na minha opinião, não custava nada. Era só pra você separar a carne e guardar, né? Parece até que você não precisa. Não, não. O problema é esse. É que os patrões pensam que, ah, tem que fazer e pronto, acabou. Não é assim. Essa profissão de faxineira, de diarista, também tem suas regras. Não é assim, vou jogando, jogando e ela é simplesmente uma faxineira, ela vai fazer, porque ela precisa. Não, não é assim. Tem que ter organização, tem que ter também a mesma organização que tem com outras funções, com outros trabalhos, né? Agora, se a senhora me der licença, eu preciso ir, tá? Tchau, tchau. Gente, tô passada.